Gente, hoje é domingo, dia 20, do 2, é só entrar no Youtube, Tencinho é o promoter aqui desse evento, tá fazendo o primeiro evento aqui em Diogo Vasconcelos, a pista tá uma maravilha, gente, fala aí Tencinho pras pessoas em casa aí, o que tá sendo o seu trabalho, começando a temporada 2011, pra todos os minutos, é um projeto que a gente inventa. O projeto que a gente tá com ele aí muito bacana é a Copa Mariana Cross, primeira etapa aqui em Diogo Vasconcelos, com apoio aí de toda a região aí dos Inconfidentes, a toda essa galera bacana aí que vem nos apoiando, a Yamaha Maquimotos e a todo esse pessoal, o público presente, os pilotos de toda a região, ao nosso trabalho e a confiança em nossa pessoa pra estar promovendo uma prova muito bacana, que vão ser cinco etapas, uma das cinco, é hoje aqui em Diogo Vasconcelos, essa primeira etapa. Ô, Deicinho, esse é um evento que tá crescendo mesmo, não tem como segurar a Mariana Cross, a Mariana Cross tá vindo pra poder fazer a diferença, tá aí a prova, a organização do evento, tá à vista e o projeto de cidadania tá aqui em parceria, fazendo esse processo de divulgação do motocross, da nossa região, que tá crescendo muito, vai ter que fazer uma grande dúvida, vai ter que dar um som dessa aqui, vamos chamar aqui o nosso amigo louco, o senhor aqui, manda pra mim aqui, a abertura aí, vamos fazer a abertura daqui a pouquinho, vamos aproveitar, vamos aproveitar aqui pra entrevistar também, o louco de toda a prova aqui, chororó, é isso aí, muito obrigado, eu quero agradecer, mais uma vez, muito obrigado, meu grande amigo Deicinho, o Pretinho e o Raul, com essa festa maravilhosa, tá de parabéns, os primeiros, o som de bola, vou tá aí, gente, isso aí, é uma amostra do que tá sendo o trabalho, a criação disso tudo, deicinho, parabéns, atenção pilotos, continuem crescendo com o nosso apoio, vamos olhando o grande, vamos indo em frente, o pessoal e o Pretinho, manda pra mim aqui, a profissão de inscrição dos pilotos da luta danada, às vezes dizem, ah, esse menino tá na boa, não tá na boa não, nós tão tudo batalhando, mas é em prol do esporte, e é isso aí, muito obrigado, é o projeto de cidadania duas horas, é o meu amigo Paulo, que tá sempre presente aí com a gente, que tá desenvolvendo um grande trabalho, continue assim, parabéns, obrigado, beleza, gente, e no mais aqui vocês terão um panorama aqui, do que vai ser a pista aqui, as pessoas já estão, todo mundo aqui aglomerado, aqui no morro aqui, vamos deixar aí pra equipe organizadora, a galera chegar, beleza, gente, vamos encerrar essa tomada aqui, e vão acontecer mais provas aí, é só vocês acessarem lá, nos outros links, beleza, até mais, valeu, é só vocês acessarem lá,